O PORTA SERESTA Sacanagem, novinho, novinho No baile de favela, ela fica à vontade Chamei ela pra trita e fiz várias sacanagens No baile de favela, ela fica à vontade Chamei ela pra trita e fiz várias sacanagens Foi no baile de favela que tudo aconteceu Fui duvidar do novinho, mas olha no que deu Ele me arrastou pra dentro e eu fiquei à vontade Foi tirando a roupa toda e começou a sacanagem Começou a sacanagem, novinho Começou a sacanagem Começou a sacanagem, novinho, novinho O PORTA SERESTA No baile de favela, ela fica à vontade Chamei ela pra trita e fiz várias sacanagens No baile de favela, ela fica à vontade Chamei ela pra trita e fiz várias sacanagens Foi no baile de favela que tudo aconteceu Fui duvidar do novinho, mas olha no que deu Ele me arrastou pra dentro e eu fiquei à vontade Foi tirando a roupa toda e começou a sacanagem Começou a sacanagem, novinho Começou a sacanagem Começou a sacanagem, novinho, novinho Começou a sacanagem, novinho, novinho Começou a sacanagem, novinho, novinho Legenda Adriana Zanotto